Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. O motivo pelo qual eu assisti ao filme Em Retirada, que tem lá no catálogo da Amazon Prime, tão rapidamente, quando ele entrou, é porque o nome do Bill Pullman está em proeminência na resenha. Mas, na verdade, ele só aparece em flashbacks em um papel micro, praticamente. É um daqueles filmes que remetem aos temas do Velho Oeste, do Great Outdoors, aqueles dos grandes espaços abertos, do Big Sky, tanto é que se passa no estado de Montana, num condado que se chama Big Sky, que é o homem enfrentando os espaços amplos da natureza. E também é uma história de amadurecimento, um coming over the film, que é um menininho que vai ter que virar homem. E, claro, para você virar homem tem que sofrer, tem que ter dor. Então, o filme fala sobre isso e também sobre os filhos acabarem virando os pais, dos seus pais, em determinados momentos. É um filme bonito, porque ele se passa numa região selvagem do estado de Montana. Não traz nada de novo ao front, mas no terceiro ato, ou na metade do segundo ato para frente, ele acaba virando um filme de sobrevivência, um survival filme. Então, ele acaba, nessas mutações, assim, acaba mantendo o interesse. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. É um garoto de uns 14 aninhos que mora no Texas, que todo ano vai passar as férias com o pai, que mora numa cabana, assim, ele é meio ermitão, na parte mais remota do estado de Montana. Então, é um garoto que só pensa em iPhone. Claro, ele é um garoto da geração dele, e games, que vai para a casa de um cara que vive no meio do mato, aparentemente sem eletricidade, e num clima inóspito e frio como o de Montana. O ator está bom, mas como que ele consegue manter aquela pele tão boa, vivendo naquelas condições tão remotas? É só em filme mesmo, viu? Então, naquelas férias, em particular, o pai ia ensinar o filho a matar o primeiro alce. Então, ia ser a primeira morte dele. E aí tem uma série de regras que o pai dele vai ensinando com relação à caça. Você só caça o que você vai comer e tal. E o filho não está muito interessado. Mas para fazer meio que bonito para o pai, porque a gente é um filme muito minimalista em termos de informação, se bem que dá para imaginar por que a mãe separou do pai, vivendo aqui no meio do nada lá, dá até para imaginar por que. Mas, enfim, eles vão subir a montanha para caçar o tal do alce, parece que é. Só que alguém já matou o alce por esporte, que é uma coisa horrível. Mas aí entra um complicador. Tem uma família de ursos que está brigando. Porque aí é que tem, né? Lembra um pouco um filme ou uma história naturalista do Jack London? Porque, assim, o ser humano tem a coisa de falar que a natureza é selvagem, ele é isso, ele é aquilo. A natureza é a natureza. Ela não se importa. Se o animal está com fome, ele mata e come. Ele precisa comer a perna de alguém. E aí, então, os ursos, a mãe ursa está defendendo o filho. E aí, então, o que acontece? Os dois, pai e filho, têm que descer a montanha correndo. Mas aí é que a relação dos dois vai ser colocada em teste. E é aí que o menininho vai aprender a ser macho. Porque o pai se machuca e tal. E aí a gente vai sendo também apresentado a flashbacks da relação do pai, do menininho, com o pai dele. Para a gente ver as similaridades, a transmissão da masculinidade. Como que ela tem que ser dura. Como que ela tem que ser... Como se alguém hoje... Como se tanta gente ainda se importasse com esse tipo de masculinidade hoje no mundo dos iPhones e tal. Mas ainda tem gente que se importa. O filme é... E aí a gente percebe essa mudança numa cinematografia muito bonita. Eles usam película ainda de 35 milímetros. Envelhecida. Então, é muito bonito. E a engenharia sonora do filme é muito bonita. Porque os silêncios são muito importantes na natureza. E aí você... Se eles vão conseguir escapar ou não, você vai ter que assistir ao filme. Aí vira uma história de sobrevivência. Aí é que o menininho vai tentar virar a ser homem. E aí que você vai ver o que essas três gerações, embora diferentes, elas têm em comum ou não. Então, ele é um filme americano tradicional para machos adultos brancos. Como formar um macho adulto branco, mesmo na época do iPhone. Ele tem suas belezas naturais e tem suas belezas filosóficas. Tem o seu estoicismo. Algumas das personagens são estoicas. Elas aceitam a situação da natureza como ela é. É um filme razoável. Já vi aquela mesma história várias vezes. Então, se você tiver afim de uns 90 minutos de paisagens nevadas bonitas, de gente caçando, mas explicando por que está caçando, que não é para matar, é para comer, blá, 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 blá. Se eu não tivesse pensado que fosse ter tão pouco Bill Pullman, eu não teria visto o filme. Porque não é um tema daqueles que já me interessam tanto. Mas ver o Bill, mesmo que seja pouquinho, sempre me interessa. Ele é sempre bom. Tchau.